Eu tô pegando todas as novidades aqui da Downtown Brasil e tô querendo mostrar pra vocês. Olha o que eles estão trazendo. Você vem aqui na Downtown Brasil, você vai comprar o seu celular. Aproveita e coloca uma lembrança pro seu filho nesse final do ano. Super lançamento da Nintendo, que é esse rádio AM FM, que é do... Super Mario Bros. Super Mario Bros. Isso. Acende as luzinhas quando toca, a criançada vai amar. Três parcelinhas de quanto? De apenas 13 reais, gente. E pro seu filho afilhar o sobrinho, o primo, pra quem você quiser. E por três parcelinhas de 12 reais, olha, pra você ir nos jogos, escutar o seu jogo e ao mesmo tempo assistir esse conjunto com binóculo. Vem com cinto pra você colocar no braço ou na cintura. Com um fone de ouvido, três parcelinhas de 12 reais. Até pra paquerar no parque, né? Exatamente. E vai ter outras opções, tá? Uma maquininha fotográfica e outras coisas. Agora vamos falar celular. Vou falar celular, celular. É isso aí. Agente autorizado, contratado, telécio celular online. A Downtown Brasil tem muita coisa pra te oferecer. Você que tá querendo migrar, sair do teu analógico, ir pro digital, ou você vem pro buraco. A Downtown Brasil, nós somos um posto de atendimento, de atendimento credenciado pra você, telécio celular. Olha lá, o Qualcomm. Você recebeu tua carta convite e vem habilitar aqui na Downtown Brasil o Qualcomm, por exemplo, um aparelho CDMA, desculpe, excepcional, uma tecnologia maravilhosa, por apenas três parcelas de 395 reais ou no cartão Visual Max, tá? Que é o Startup? A Coqueluche do mercado, o Startup 7760 CDMA, por apenas três parcelas de 470 reais, também no mesmo valor no cartão. Agora, quiser pagar a vista com cheque ou dinheiro, eu vou te dar um big de um descontão, gente. Tatuapé, 69410200. E tá em 8200599. Lapa, 36413833. Moema, 5756517. Oscar Freire, 8539800. E Paquembu, 36620102. E estamos recebendo também o Samsung pra você poder vir aqui, comprar e sair daqui satisfeito. Então, tá no Brasil, um feliz Natal pra você. Sem de novidades, corra! Tchau.